Um sistema informatizado vai permitir acompanhar a execução das penas de detentos. A repórter Ana Gabriela Salles explica pra gente o objetivo dessa medida. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Esses dados vão ficar disponíveis para os juízes, defensores públicos, representantes do Ministério Público e também para os presos. E ao meu lado, Gabriel Sampaio, que é secretário substituto de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, conversa agora com a gente. Gabriel, conta pra gente qual é o objetivo dessa medida, enfim, dessa lei sancionada? É inclusive evitar erros na contagem do tempo da pena? O grande objetivo da lei é colocar a tecnologia a serviço da justiça e dos direitos do cidadão. Hoje já há a possibilidade de que a tecnologia permita que o magistrado tenha acesso à informação de que o preso tem um direito a ser concedido, evitando que haja a necessidade de aguardar que um defensor público, um advogado, faça o pedido para que esse direito seja realizado. Ora, se a tecnologia já permite que o cidadão tenha o seu direito garantido por uma ferramenta já disponível, não havia outra solução que não trazer essa ferramenta para a administração da justiça e garantir os direitos do cidadão. Então esse sistema vai ser padronizado já a partir de quando? Já entra em vigor? Como é que vai funcionar na prática? Teremos um ano para que a administração da justiça se adapte a essa nova lei. O governo federal, inclusive, já tem ferramentas que podem contribuir para que o sistema seja implementado. Na prática, haverá a possibilidade do magistrado receber, inclusive, um alerta para saber na tela do seu computador que determinados presos já têm direitos para serem concedidos. E, portanto, conferir a situação do preso e conceder esses direitos na forma da lei. Agora, secretário, um dos objetivos também é reduzir a superlotação nos presídios? Olha só, como eu disse, é importante adaptar as ferramentas hoje existentes para as demandas do sistema de justiça. Teve um dado recente do próprio CNJ que, ao analisar 295 mil processos em dois anos, perceberam que mais de 22 mil pessoas tinham direito a estar em liberdade e não tiveram esse direito reconhecido pela falta de um pedido, pela falta de um advogado, um defensor que olhasse o processo. Se hoje a tecnologia nos permite que, colocando um dado nesse sistema, a pessoa tenha acesso, o juiz tenha acesso a esse direito, a esse benefício, não precisa a pessoa aguardar que tenha, então, acesso de algum advogado ou de algum mutirão carcerário para realizar esse direito. A tecnologia permite, então, nós vamos incentivar que ela seja usada em benefício do cidadão. Muito obrigada pela participação ao vivo.